Abertura Que a terra como é Os céus deixam ser A terra como é O céu deixam ser A terra como é É o Deus Aleluia, Santo 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 é o Deus Céus, deixe o céu vencer 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 Minha glória já senti a mim 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 Em todo o nosso Nós claramos, mas nós suplicamos Por isso Nós somos Deus Queremos mais de Ti Senhor, nessa noite Cremos que essa noite É uma noite de transformação Cremos que essa noite É uma noite de cura É uma noite de ressaltação Porque Tua palavra diz Que aonde as coisas vão mais reunir Os em Teu nome Ali o Senhor está E aonde está o Deus vivo A cura, a milagre A ressaltação, a libertação E nós cremos no Senhor Cremos no Teu poder Cremos na Tua glória Começa a clamar no Seu lugar Esse é o momento do clamor É o momento de clamar a Deus Te suplicando ao Senhor De entregar a Ele As Tua necessidades Entregar a Ele Aquilo que tem Te atingido Aquilo que tem Te atrapalhado Aquilo que tem Te travado Essa é a hora E esse é o momento Nos entregamos diante da Tua presença Com o coração que tem Te atrapalhado Com o coração quebrantado Com o frio Porque nós reconhecemos Nós precisamos de Tua presença E nós precisamos de Te atrapalhado 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 Senhor, eu quero mais Mais de Ti Eu quero muito mais Mais de Ti Eu quero mais de Teu amor Mais de Tua unção Senhor Mais de Teu poder Mais de Teu poder Mais de Teu poder Precisamos Precisamos A Tua presença E nós precisamos O Teu Santo Espírito Que se atrapalhado Se atrapalhado Tua glória Rebaramos A Tua Vitória Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Precisamos Precisamos A Tua Desenção E o povo Do Teu Santo Espírito Precisamos A Tua Glória Precisamos A Tua A Tua Infante No É Teu É Nada Mas A Tua Amém, amém. 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 Amém.